Aiiiiiii Vamos que vai, vamos que vai Já tá comendo Bruninho? Eu tô, tô dando umas mastigadas aqui Pô, tá tão bom Não, e o que eu tô comendo é só o picão Ah, muito bom O meu também Nossa Amo, amo O franguinho nem abri, tô comendo só o picão que eu gosto muito Deixa eu ver aqui Eu sei que se alguém for me assistir aqui vai ver que eu tô comprando besteira Eu nem sei a melhor coisa que eu poderia tá comprando aqui É tá, só tá comprando as melhorias erradas É isso É isso Pega isso não, pega aquilo Oh, vai Não foi isso que eu te vi Não sei o que é. Não sei o que é. Só com coisa aleatória. Tu já está no game? Não. Caraca, Gil é muito maneirinha. Será que eu compro um personagem por R$10? Acho que não vai ter cartão de R$10. O Leon, né? Vale a pena? Mas tipo, eu vi que tem o Leon. Se eu comprar o Leon, já vem aquelas outras skins que vem com ele. Tem o pacote que tu vai comprar. Tem o pacote que vem ele e os personagens. Não. Não, calma aí. Que miséria. Não, então é melhor eu nem comprar agora. Deixa eu ver direito como é que são esses pacotes. Como é que eu boto para ver se eu tenho skin mesmo? Que tipo, as outras skins. Só vem com o pacote ou tem que comprar só a skin que eu quero? Acho que a skin que eu mais me interessei foi a do Chris. Eu acho que não dá para poder... Ah... Não adianta, para desbloquear ele tem que comprar o conjunto. Aí o conjunto é cento e quarenta e pouco de alma. Caraca, saí de tudo? Como é que faz? Deixa eu ver. Está apertando bem. É. É o conjunto. Ele sozinho é quinhentos, o Leon. Então... Agora para o personagem que eu quero... É mil quatrocentos e oitenta e cinco. Aí para eu conseguir mil quatrocentos e oitenta e cinco vai vir quatro personagens. Mil quatrocentos e oitenta e cinco... Ah não. Acho que isso aqui é mil quatrocentos e oitenta e cinco que eu sou o personagem. Que detetive maluqueza. Hum... É só esse e esse que são mano. Isso aqui parece ser melhor ainda. Caceta mesmo. Aí para ter mil quatrocentos e pouco, eu teria que comprar esse de trinta e cinco real. Ah não. Não vou gastar agora não. Estou precisando de dinheiro. Tá bom que trinta e cinco não é muito, mas... O pacote é trinta e cinco. Para mim conseguir dinheiro suficiente para poder comprar um pacote que vinha os quatro personagens. Tá bom. Trinta e cinco para vinha os quatro personagens. Tá ótimo. Eu acho que é isso. Ou deve ser só dois. Agora dá para chamar o Rafael para poder jogar né. Agora dá. Quando entrar aí pode me convidar hein. Vai botar live também ou não vai? Colocar live hein. Eu estou rodando pelo celular aqui. Você está falando um monte de telefone aqui. É. 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 Ah, está pedindo um monte de coisa para fazer live? Está dizendo o quê? Que você já está ao vivo? Está dizendo o quê? Que você já está ao vivo? Hum, batata. Quanto tempo que eu come uma batatinha. Eu não sei nem o que você está a fazer. Eu nem sabia que dá para transmitir pelo celular. Eu nem sabia que eu tinha o que você ia falar. Eu não sabia que eu tinha que falar. Hum. 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 Pelo Xbox Estão ouvindo? A hora do medo Cheguei na porta de todos Mas antes era assim quando eu comecei com as lives Parece que tudo me atrapalhava para fazer as lives Vou fazer aqui um pouco Isso Limental e o pacote Aproveitando para comer um ronguinho Eu vou preparar essa ronguinho Se eu nunca ficar perto ainda Deixa o negócio incluir meu áudio Tá Áudio incluído Por que? Deve estar comendo né? Praticamente é a hora que ele cai A gente tem que ativar Eu acho que vou mudar também Abaixar um pulo A gente tem que ativar Até a mesma hora que o Rafael come Ele tem hora para tudo Dá para dormir Parece um bebê É, mas ele está com a mãe dele Não é? Não é? Mesmo assim né Bruninho A pessoa já tem mais de 20 anos Ah é? Ficada É É É É Eu sabia que ele tem mais de 20 anos Para mim ele era novinho É porque a vida no exterior é assim mesmo Entrou Olha Agora que vai hein Agora vai Agora vai Agora vai Agora não vai Agora não vai Tá no jeito que há Rafael Foi Eco, Eco, Eco Ok Ok Estou juntando no seu em jogo E aí sim Invadir Comprou o Vitorino? Oi? Hum Vai comprar o personagem a 4 mil né Eu já estou com 2 mil e pouco Vai melhorando o personagem Hum, já melhorei, acabou já o negócio Um milhão aqui de dinheiro e de sangue Já estou com 2 milhões e pouco O máximo é 2 milhões Não enche mais na libra Ah, mas não acabou Oi? Será que está sendo uma live esse é? Eco? Para mim está com eco para você não? Não Depois que o Rafael entrou, entrou com eco Não, eu não estou ouvindo eco não Não Um, dois É que estou com eco É, para mim você está, para o Bruninho não Um, dois, um, dois Está me ouvindo, Bruninho? Boa Então, agora ele se mutou Agora ele se mutou Aí parou eco para mim Um, dois Eu só estou me ouvindo né Mas está melhor que o eco Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Mentira, não está Não Mas vai ficar aqui a minha Minha live Esperança é a última que morre né Bruninho Pois é Acho que agora vou ligar a câmera Porque é necessário que me vejam tomando susto Ah não, ainda não Como estou comendo é melhor não mudar a câmera Eu ia comer também, eu ia comer também Não, velho, é muito eco Você está com a TV alta aí? Estou dando Sim O meu eu estou ouvindo só por Eu estou me ouvindo e ainda com eco Eu estou me ouvindo e ainda com eco A culpa é da Jupiara Como sei Eu estou no meio Hum Eu vou aumentar aqui para ver se o tipo é Quanto ela vai ajeitando ali Eu vou melhorando uma personagem aqui Porque Eu tenho que gastar esse dinheiro Por ser fadação Carro fazendo barulho na rua Carro aí todo O meu também, um milhão? O meu estou com mil e pouco só Ah você ganhou agora entrando no jogo? Não, não Não Tem que lembrar sempre de gastar Porque o máximo é até 2 milhões Não, mas o meu, o tanto que eu estou aqui agora não está dando para gastar não O negócio é 2 mil e pouco Pelo que eu vi Até vi aqui 2 milhões É, 2 mil o negócio da terra E uns 3 mil 2 mil 2 mil só? Ah, tudo dá para comprar uma coisa só então Se é que tem alguma coisa de 2 mil Então o resto aqui tudo para mim está 4 mil, 3 mil e pouco Não, não, não 2 milhões e meio Humm Isso é uma confusão Não, então para tudo dá para gastar a besta Não tem que gastar, o máximo é 2 milhões mesmo? É, é É Deixa eu já melhorar o personagem, a escala de goiaba Enquanto eu não consigo comprar um personagem Ela custa... Ah, eu pensei que era quatro mil e nove mil Eu só tenho que dormir pouco Não chega não Ah, deu pra cá o Ash, cara Eu tenho uma vontade de comprar o Ash também Não vale a pena A não ser que você jogue sozinho O Ash e o Williams? Por que? Porque ele é o vilão E todos os vilões você não joga com amigos Ele é vilão? É, é Ele é herói na série dele? Não, eu tô falando o Ash O Ash é... Calma aí Não, eu tô falando o Ash é o... É o personagem de uma série que eu vi Ah tá Que ele é um que tá embaixo do... Embaixo do Leon tem um lourinho Embaixo desse lourinho, cara Ele é um ator Embaixo do lourinho que tá embaixo do Leon Eu acho que não vai conhecer esse ator não Mas ele... Eu acho que não vai conhecer esse ator não Eu pensei que tava falando do Ash Não... Eu falo... Eu falo errado mas também nem tanto O Ash que eu não sei quem é Eu entendi Eu tenho uma vontade de comprar Ada Wong também É muito maneiro Ela também vem com um pacote Ela também vem com um pacote É... Ada Wong Ah, se comprar o pacote Resident Evil vem com todo mundo né? Não Não, acho que ela só tem o seu próprio pacote Ah... Ela vem com uma outra personagem Ah... Ela vem com uma outra personagem Não, ela vem com uma roupa horrorosa Ah... Não sei não De todos aqui Acho que o mais bacana mesmo é a segunda ali do Leon Eu acho que não vem ali junto Eu vou comprar um personagem de 500 moedinhas só mesmo Quem é quem é esse cara? Quem é quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu não sei nem quem é esse cara Nem tem roupa diferente acabou Quem é esse cara? Acho que o mais bacana é esse aí que vocês estão usando Ah... Tem um novo Quem é esse cara? Felix Witcher Fischer... Fischer... Sei lá Eu não sei quem é esse cara E é novo Olha... Tem roupa bacana nele Ah... Deve ser do Resident Evil também Ou não E esse cara? Algum mágico? Não hein Tem um mágico aqui que eu não sei quem é Ah... Depois eu vejo isso Vamo jogar Uuuu... 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 Vamo riii... Vamo riii... Vamo riii... Vamo riii... Tem um personagem aqui que também é liberado que não tinha vez Eu vou ter que jogar um personagem aqui Esse daqui Jake Park É um japonês Emma Frost Jean Grey Essa é... Essa é... Essa é uma oficina Esse negra É... Gente, não tá dando os nomes do X-Men É... X-Men Evolution E o novo TURN É... Olha o Coroinha Eu nem olhei esses personagens É... É... Esse Coroinha aí pode ser o... 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 O Fera... É... É... Ou Wolverine Não, Wolverine não Esse aqui tá mais parecido com Wolverine Ou Wolverine É... X-Men Evolution Dia de Terapia Muito bom O que é o que é a melhor Caramba Caramba Comprei tanta coisa Pra você de... A 많은 Eu acho que eu não tinha É... Que dinotinho Se tu é O que é isso pra me agaritar Com os outros presos É... Ainda acho não é que você vai acabar perdendo dinheiro Já gastou dinheiro Já dei prova também O Impera está brincando ali com Bateia de aranha Vou ter que jogar com outro personagem Eu não quero melhorar o outro Não sei se eu vou botar os equipamentos Aí vai só tudo lá Pronto Acabou Hummm Eu acho que ele está pegando a pele A pele está pegando a pele Olha a pele Bom Tem que reclarar os geradores E rejigatar o ponto Bom É O que tem que reclarar o gerador Aproveita enquanto não comece a preparar um processo Quem é que tá gritando? É o Rafael Estão vendo os estalos? Não Gente do céu, o meu coiso tá capturando tudo do Rafael Por que só eu e você não? Não sei Não 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 Ai meu Deus do céu O que foi? Não 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 Foi aí, derrubou a coisa É, derrubei a manquina Não Não Menos Não Mas Ele Foi isso aí da vida Foi isso aí da vida Foi isso aí da vida Vamos embora, vamos embora Vamos embora Vamos embora Hora do Medo, Hora do Medo Hora do Medo Rafael Vai dar bom, vai dar bom E o franguinho está bom? Maravilhinho de bom Quer mandar com a mocha não? Oi? Não quer mandar uma coxa para mim não Vou mandar para o Sedex Vai chegar aí quarta-feira Vai chegar aí estagado Como é que faz? Como é que vou te mandar? Não podia dar para esticar a mão pela tela e pegar? É Um negocinho virtual Você não entende de futuro 10D Já viu o assassino Ah Ah, eu vou se escorrendo Você está aqui, né? Bruninho Eu estou aqui Olha ele Você abaixou aqui perto Eu estou abaixando Tu viu ele? Bruninho aqui Bruninho aqui Ela acabou de derrubar um Ela acabou de derrubar um Eu acho que é a enfermeira A enfermeira Ela está lá marcando o cara Olha Ela pegou ele agora Olha Você continua aqui Eu estou olhando para ele Eu estou olhando para ele Ela está vendo? Ela acaba fugindo 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 Ela está indo para ele Ela veio Ela veio Ela veio Essa fantasma atravessa A merda da parede Com ela não dá para parar de correr Dá para salvar o boneco Dá para salvar o boneco Perdeu de vir Não, estou vendo Não, estou vendo A fantasma foi lá para o outro lado Eu vou tentar salvar Ela está voltando Ela está voltando Ela está voltando Eu vi Ah, já salvaram? Já Já A fantasma vai vir na minha direção Porque eu não vi Ela está voltando Não, está voltando Ela entra mais Eu exploration Porra, vindo olhando Não, a fantasma está vindo ali, a fantasma está vindo! Não, a fantasma está vindo, corre, corre! Um amigo já morreu, já? Ai meu Deus, ela atravessou agora! É, eu falei que ela disse que ela só atravessa. Ela te pegou ou não? Eu estou vendo ela. Ah, eu peguei. De novo. Ela vai ficar defendendo a praga mãe. É, eu estou perto já. Eu estou fazendo o som da atualidade. Bom, vamos, Ted, com essa roupinha aqui, chamando a atenção. Atenção. Nada, nada distante. É, eu estou vendo. Vamos salvar a rapa, você vira tudo do lado? É, eu estou vendo. Isso aqui está feito. É, eu estou vendo. Que louco? É, eu estou vendo. É, eu não estou vendo aqui. Não deu. Eu acredito que Erdan é um medrão também, né? Até. Ah, seguir a mãe, vai de agulha. Vai te machucar, vai. Ah, que a perdeu de vista. Malagueta. Tá indo salvar? Bola. Eu nem vi que a menina tava na frente. A fantasma tá rodando ali, defendendo. É, ela tá lá perto. Tá aqui, viu? Não sei, eu tô olhando aqui. Mas tô vendo o movimento ali, que eu não sei se é ela ou o girador que eu tô olhando. Quem morreu? Quem morreu? Ai... Vem do girador então. Abri a fantasma passando lá embaixo. Vou tentar terminar o girador aqui. Ah, o girador tá vazio ainda. Ah, tem outro girador aqui na frente. Eu nem tinha reparado. Ah, tem outro girador aqui na frente. Eu nem tinha reparado. Tô trazendo lá pra cá, né? Tô trazendo lá pra cá, né? Uhul! Erri o girador. Tá faltar trazendo pra cá. Tá agarrando dentro. Ah, tá agarrando. Tá agarrando. A escorida da puta. Completei isso. Assassino a lazarenta. Eu tô voltando no girador de novo. Acho que ela nem me viu. Segue o Rafael e meteu o pé. Segue o Rafael, sai. Ela está ficando ficando lá Não, 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 não E isso? Era dando um alemão E ela lá, tentando tacar a parqueira dele Eu também, coitado rapaz Rapaz sozinho, fugindo da bicha Ajuda rapaz Ajuda ela, aí ele é o zumbi, se a rapaz morrer é a culpa da jubileira. Sem a culpa ou só? A rapaz é o correndo aberto. Eu tô fazendo nenhum negócio. Eu vou fazer dentro da casa no segundo andar agora, que tem vales aqui do lado de fora, eu não quero ficar... Tá comendo mais nada. Agora deve estar vindo o meu gelador, sabia? Vem pra Gunilda. Tá me procurando. Não vai me achar não pra Gunilda, hein? Tá achando que eu sou bobo? Tá rodando me procurando. Passou direto. Tá me procurando igual doido. Cadê esse cara, viu? Não volta não. Eu tô pensando, miserável. Ela que abriu o gelador, será que foi esse? Que tempo tá terminado aqui, ela tá rodando aí pra esse lado aí, hein? Eu vou sair um doido. Miserável. Fiquei me esconder, que ela queria me matar de qualquer jeito. Parei que a vez se esconder já basta. Fiquei igual doida procurando. Bem que quando eu terminar esse ela vai vir voada. Ah, rapaz não tá vindo, não. Corre, corre. Corre, corre, corre. Ah, eu acho que ela me viu. Tá vindo a mim, tá vindo a mim. Hum, eu errei o gelador. Pó, é boné que tu consegue. Rafaela também, tá vindo. No mesmo tempo que você. Então, eu vou abaixar aqui. Ela vai pro lado do Rafael, vai pra lá. Não vai vir pra cá. Tá vindo, tá vindo. Meu coração tá batendo mas não vai, tadinha Ela tá indo aí? Ótimo Atrai isso pra ir Atrai pra ir Atrai esse bicho pra ir Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu gosto de ver a canjinha também Ela vê a canjinha também, ela é impressão Ela vê quando completa também, né? Aham Ai, Deus, eu errei A gente correu logo pra casa Bom, a gente quer sair de novo Eu tava indo correndo na direção da fantasma Cadê? Pegou ali, dá pra pendurar por ali Achei Tô perto, o quê? Acho que ela não tá me vendo não Ou tá me vendo? Ela tá pensando pra cá, o meu povo É, eu tô abaixadinho Ela me viu Ela me viu Ai, 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 cadê? Corre pro outro lado Corre pro outro lado Uhum, eu pulei aqui a rampa Desgraçada Rapaz Rapaz, eu tô chegando na aguenta Isso, segura, gang Ela tava me seguindo, acho que ela vai ficar marcando até ele morrer Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela usou ter de transporte, ah Ah, tu deixou de lado? Achei um jador Ela não me viu mais não, ela correu pro lado de vocês Vem, rapaz Ah, esse jador tá aceso também Tem um dentro da casa no segundo andar Vem, vem, vem Tô tenta fazer aqui o da casinha Tá, tá Já iniciei um aqui também Ai meu Deus, esse aqui tá muito vazio ainda Vai, ela tá aqui também Ela tá aqui também Ela tá aqui também Vem, rapaz O bom é que você aparecer na casa, eu posso dar o leia aqui na casa mesmo É, meu coração tá batendo, ela bate pra mim Tá, vai vendo, tá, volta de fogo Pula, pula Ela tá aí? Meu Deus do céu, apareceu Parou de me seguir Acho que me perdeu o bicho Não corre pra cá não, Bruninho Muda a roda Não, tô dando volta na casa mesmo Tá É Recorreu pro teu lado, é? Olha, eu percebi Ah, mas dá bom Mas dá bom É É melhor Bruninho, meu... Ah! Oi? Ela tá vindo pra casa? Ache o portão de saída, vá rápido Já dá pra ir? Só falta um pouquinho aqui pra terminar Tá, eu tô esperando a miserável subir aqui Tô perto de um portão aqui Quem atreveu ela pra casa, hein? Eu vi mais ou menos direção de outro portão Ah, tá rodando aqui embaixo essa praga ruim Tá esperando eu pular, eu acho Eu vi mais ou menos direção de outro portão O meu objetivo é abrir o portão Tô correndo Tô correndo Tô correndo Tô correndo Tô correndo Entra aí Ah, nem viu Será que dá pra passar? Ah Alguém fede ódio Vai, dá pra ele Dá pra ele Ah Passei 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 Me salvou na hora Rafael já tinha passado Meu Deus do Céu! Chegou a doer meu peito, estou só pensando... Caramba, que ataque de nervo gente! É bom, mas dá um nervo! Essa desgraçada me picotando no meio! O bom é que estou funcionando tudo bem! Só vai até os 52 que estou falando, é? 51, 51! Bom então! Cachonete da vida, isso aqui é bom! Isso aqui, o que é essa? Anel? Ah, isso aqui que é bom! Esse aqui está ainda nesse teto... Eu compro só o que eu conheço, né? As outras coisas não sei o que que é... Ah lá! Cifo! Cifo! A lanterna você sabe que os acessórios dela é... Filha! Aham! É verdade, falando em acessórios? Uhum! Aham! Isso aqui é o que? Ferra caixa de ferrapenta também! Vem! Vamos usar só a vidinha mesmo, a esponjinha! Para salvar meus amigues! Meus amigues! Desafio! Um desafio eu completei, será que é isso? O livro... Fenda fechou! Tá! Matei isso aqui ainda! Isso aqui é o que? É para pegar? Aham! Quando tem um brilhando, quer dizer o que, hein? Ah, é porque o livro está fechado, né? Não, você está brilhando! Não, você está brilhando! E como é que eu pego? Como é que eu pego? Como é que eu pego? Eu tenho que clicar e... Não cliquei, mas não está indo não! Ah, deixa para lá! Tá bom! Pronto! Deixa eu tomar a linha fora! Deixa eu trocar minha personagem, depois eu já conclui o desafio! Já conclui o desafio! Você levou um susto quando viveu com ela? Tá legal! Tá legal, tá legal! Vamos lá. 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 Vou deixar o bc que marca vai embora. Vamos lá. Vamos lá. Oh que poder maldito Não dá pra ver com essa desgraça Tá vendo correndo sem parar Não dá não, a gente tenta fazer, mas acabou Ah, tá de sacanagem, corrente maldita, meu irmão Corrente da gaita, tá indo lá? Ah, beleza A arma parou de mim, eu achei de novo Ah, vamos continuar Eu acho que é a armadilha que ele bota no gerador, não é? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A caixa, você abriu A caixa que tu tá falando A caixa que tu tá falando Ué, a caixa que tá pegando a caixa Fernanda Eu tô vendo tua hein, Ju Vendo salvar a menina Eu vi ela Eu vi ela Ai, eu dei novo ela Ai, pegou ela de novo Eita, botou Eita, botou Hum... Vai piorar essa tua saída Agora eu tô a escrava Dá para ir? Eu estou aqui perto agora Rafael, você está ferido Opa O que é a sensação que ele bateu? Ele está me seguindo agora Ele está aí, não sei Ele me avisou Ah, ele lascou Eu corri na direção que o Rafael está se salvando Eita moleque Eita moleque É tu não Eita moleque Vou me tocar aqui que esse monstro desgramado Está na minha cola Dá para curar ela Oh Rafael Eu sem querer para atrair para o lado do Rafael Não sei porque o Rafael estava ali E dá um olhar nele Ai meu Deus, acabou o meu sangue Eita Ele está aí Ele está aí Ele está aí Eu estou aqui perto do Rafael Ele saiu né Será que dá para me pular aqui Nossa ele passou por lá Há Onde é? Onde é? Onde é? Lá? Vou me pular aqui Ele está me prendido Ele está guetando minha cola aqui Corrente maldita E agora tem que me salvar, né? Eu acho que eu já fico da última vez Vai, 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 você consegue Ai, vai, vai, vai Ai, meu Deus Corre não Segunda vez, quer dizer É a segunda, é a segunda Olha a corrente maldita Eu vou tentar pegar o baú aqui Pegar a vida Não, não, esse baúzinho aí é É a caixa do irmão Ah, tá Solta a corrente do inferno Não sabia que a gente spawnava aqui, mano Não, não buguei não Não, não buguei não Não, não buguei não Sai, corre, maldita Sai, corre, maldita Ele corre muito, ele Ele é rápido, que bola Ah, corre na direção dele Ai, droga Ai, que tu se salva Eu tô indo te ajudar, hein Tô indo te ajudar, hein A corrente do inferno Não tem como fazer o gerador com essas correntes Isso aqui eu acho que a gente perde isso Não tem como fugir dessa desgraça Não tem como fugir dessa desgraça Acho que a corrente parou de vir O poder dele é uma desgraça, cara O poder dele é muito ruim Eu tô indo te ajudar, hein Tô indo Já chegando aí, velho Tu morreu? Ah, naquela casona do meio, né Acabei de ver Você abriu, a cor de você abriu Eita, mãe Eu abri a carta Eu acabei batendo frente com esse doido Tô chegando, tô chegando Morre não, Jupe Pela madrugada, eu tô chegando Agora eu morro, né Eita, que bom, rapaz Bruninho, bruninho Ah, ele pendura lá Ou ele já vai morrer, o Rafael Já era Caramba, conseguimos fazer Não dá pra fazer a corrente Ficar agarrando Eita, vindo Ah, não, não, não Maldito dos infernos Agora vai querer te matar Vai que ele tá indo atrás de tu Ele vai vir atrás, vai lá Ele é rápido, ele consegue ir atrás Se tiver de venda, ele alcança Assim que eu consegui me levantar Mas dá teu olhar aí Que tu é rápida Ai, não tá dando pra mim não, Bruninho Repita Tô quase, tô quase em pé Ai, enche barra desgraçada É, tô quase me reanimando no final Despertou ele? Não Ai, já tá tudo cheio Mas não consigo levantar Bruninho, você não dá Bruninho, presta atenção Ah, já era Ah, droga Ah, caramba, que lindo Ah Droga Tu consegue se reanimar, né? Tu vai conseguir se reanimar Porque ele vai te pegar e vai te levar pra uma hora Vida Ah 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 Ah, esse bicho é muito rápido, ué. A outra dá pra enganar até. Só que ela atravessa a parede, né? Mas mesmo assim... Não, mas a nossa primeira coisa foi essa. E aí, ódio? Ódio! Que droga! Já acabou o ponto de novo! Sabadou, meu povo! Sabadou! O Bruninho lava um... Passarinho dele assado. É, passarinho não. Passarinho... A galinha, frango assado. É porque não veio o nome de ovo. Tô difícil. É, não, mentira. É que eu vou ofender o meu franguinho. Mentira! Eu nem te vi o tamanho! Ah, ofende o meu franguinho. Não, apesar que dependendo da padaria, os frangos costumam ser pinto. Esse menino é pinto, né? Mas esse aí veio só o peito. Não é? É. É o quê? Não sei. Ele fugiu do gancho intoxicante. Ah, esse aqui tava falando com a gente. Bruninho, esquece de upar o personagem. É, eu upei. Tô upando toda hora, só que... É, né? Eu tenho que ver umas habilidade melhor. Então. Você já upou aquelas duas que eu falei? Falei? Que dois. Hum. Não, tô, 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 tô vendo umas habilidade aqui. É porque eu tô começando a ver o que mais tem a ver comigo. Então, você que é ramo do gerador, tem que usar junto mesmo. Se quiser pra ele procurar aí. Ai, meu Deus, eu que não dei pronta. Todo mundo deu o pronto. Eu que não quero dar o pronto e eu tô só falando pra procurar. Ai, senhor. Parece até o COD falando pra procurar. Tá afim de jogar COD hoje? Ah, a gente pode... A gente pode... A gente pode... O... 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 Ah, já tá ajeitado o game dele? Tá, né? Já, né? Tá, né? Ah, aí dá pra fazer. Depois a gente vai. Você tem a polinha. Quando acabar aí a gente vai lá tentar fazer aquela missão. Tanto tempo que a gente não joga, né? Porque eu tenho mais a polinha. Ah... E a gente vai ter que fazer missão lá, por favor. Não tem mais o quê? Não tem mais o quê? Não tem mais o quê? Pra fazer aquela missão não. Tem que ter uma polinha lá. Faminha? Colinha. Papel. Colinha. Vai liberar o quê? A missão no code? Vai liberar aquela missão. Para liberar aquela missão, mas tá fazendo. Como é assim liberar um papel? Não entendi. Você tem que conter o objetivo de determinado agente do Código para poder fazer aquela lá. Ué, e por que ela não está liberada? Eu não entendi. O requisito para fazer ela é isso. Que doideira, eu não sabia não. Então, eu gastei dois dois que eu tinha. Dura, eu não entendi. Eu tenho seis dias para fazer. Ah, eu não sabia não. Caramba, que doideira. Aí a gente vai ter que ir lá e fazer umas mesmas. Caramba, que sacanagem. Mas está bom, não faz, né? Eu estou ouvindo o coração batendo, sendo que não começou ainda. Como se o cara já estivesse me atacando, o vilão miserável. Pois é. Abrião, abrião, abrião. Aí vamos nós. E lá vamos nós, morreu do coração mais uma vez. Não, essa partida não valeu, me recuso. É, mas a culpa foi sua. A culpa foi sua. Todo mundo sabe que a culpa foi do Ajupiara. Fica quieta. Não, não, não. Eu não aceito. Ai, bobo. Me chama de bobo não. Ah, é o bolo agora, agora, agora. Trenei, trenei, trenei. Me chamando de bobo. É o quê? Ué, é. Engraçado. Engraçado. Minha mãe deixou de herança para mim um macaquinho. O quê? O quê? O quê? O quê? Ficou. Não, ela não foi a que ela deixou não. Na verdade ficou. Eu peguei. Pra lembrar esse macaquinho. Grande, pequeno. Pequeno. Vou mandar uma foto do zé pra tu ver o macaquinho. Coitado do macaquinho. Tô tratando o maca... Ah, depois... Igual eu trato o cavalo no Red Dead. Deu pra mandar. Vixe, esse mapa tem... Desgraça também, né? Já tô vendo um gerador, já vou me entocar logo pra ir lá. Vamos bater de frente com o assassino. Tem alguém me seguindo? Não, né? Tem uma que? Tem uma que? Eita, o Lucinha. Corre, Rafael. Já tá nas costas, já. Dá pra ir pra mim, não. Ai, ai, tá subindo. Minha escada atrás de mim. Eu tô indo pra mim. Ai, meu Deus. Seguindo alguém? Ele tá. Caceta! Ele tá contigo? É, eu fiquei com visita. Eu acho que é o Jupiara que ativou isso daí. Foi. Ele tá aqui. Ele tá contigo? Ele tá contigo? Ele tá aqui dentro da casa. Ele tá marcando no gerador. Ele tá aqui, ele tá seguindo o outro. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. O que é? Já? Ele está aqui, ele está aqui atrás de vocês, invisível O que eu estou fazendo de geral? Estão correndo ali na frente Puta, que parele Se não me lembro, ele acaba morrendo Está aqui na cabeça Cuidado Ele vai voltar para cá o bicho desgramado para o me seguindo ele não tá na eu acho que ele tá me seguindo Ele está me seguindo O danado me quer e aí E aí Ah Eita, ele está atrás de mim de novo. Eu não sei, eu não sei. Eu estava quase fazendo uma aqui. Eu que estou. Você não foi lá para longe? Ele está aqui comigo. Ele já quebrou a armadilha que estava aqui. Eita, ele está aqui. Não, não é um pregarrão. Curva, curva, curva. Miserável. Ele se jogou. A palma está dando gerada. Quase que eu fugi. Eu não vi onde ele foi. Eu acho que ele está invisível. A palma está vindo. Não estou vendo nele não. Eu não vi onde ele foi. Eu acho que a esprega ruim foi. Peraí, peraí. Ele está ali, pauta. Merda. Ele ficou marcando a espregenta. Vai me pegar. eu não posso morrer de mim Não vai natar não, que coisa não. Ele tá te seguindo? Ele quer de qualquer jeito se pregar. Já que ele corre muito. Olha lá, ele corre muito. Fala da Gaia. Agora não tem como pular, otário. Tem que pular. Quando chegar lá, eu já acabei. Ah, tem como pular certo? É por aí, Rafael. Tá, agora eu vou correr já. Que miserável, cara. Não, eu vou fazer o meu girador. Não, mas é bom, eu tô morto. Eu vou aqui na roda. Eu vou ver se eu preciso da minha roda. Espera aí. Ó, Rafael, sumiu da minha vista. Faltou atrás de tu. Olha o girador aqui, Rafael. Aqui atrás. Vem pra trás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí